Pessoal, boa tarde. Vou fazer a gravação aqui para vocês do comentário que estou dirigido. Vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo muito longo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Defina sangue identificando seus principais constituintes. Então o sangue é um tecido, né gente? É um tecido conjuntivo líquido. Está aqui. É um tecido conjuntivo líquido e ele tem uma parte líquida, que é o plasma. E esse plasma tem várias substâncias diluídas nisso. Aqui é água, né? Plasma é água e uma água contendo uma série de substâncias diluídas no plasma. E além do plasma, o sangue tem várias proteínas e células. Então vocês têm aqui as células sanguíneas, a hemácea, os leucócitos, alguns tipos de leucócitos e plaquetas. E o plasma, ele detalha até quais são as substâncias que você encontra diluídas ou dispersas no plasma, né? Que tem, inclusive, moléculas orgânicas complexas, como proteínas, alguns carboidratos, como a glicose, lipídios. Então o sangue é um tecido muito rico. Qual a diferença entre artéria e veia? Aqui a gente falou de algumas diferenças básicas, né? Basicamente que as artérias são mais profundas, mais musculares, porque elas toleram maior pressão. Então a túnica média das artérias tem uma camada muscular mais espessa. As veias são mais delgadas, mais superficiais, porque toleram menos pressão. As veias apresentam válvulas, essas estruturas aqui, ó, para impedir o retorno de sangue. Então há válvulas nas veias que não existem nas artérias. A artéria normalmente conduz o sangue em alta pressão, bombeado direto dos ventrículos, direito e esquerdo. Enquanto que as veias conduzem o sangue de volta ao coração, dos tecidos para o coração. Tanto para o átrio direito quanto para o átrio esquerdo. Nesse caso, as veias conduzem o sangue mais lentamente, né? Com menos pressão. Aqui tem um pouquinho das estruturas. Estruturalmente elas são semelhantes. A diferença é que a túnica média da artéria tem uma camada muscular muito mais volumosa. E as veias possuem válvulas para evitar o refluxo de sangue que a artéria não tem. Descreva a estrutura e a função do coração. O coração é um órgão muscular, músculo cardíaco. E as estruturas que eu quero que vocês descrevam são bem básicas. Mesmo descrever aqui as três, as quatro câmaras, né? Os dois átrios, os dois ventrículos. Quais são os vasos que alimentam o átrio direito? Quais são os que alimentam o átrio esquerdo? Aqui são veias pulmonares, aqui são as veias cavas, cavo inferior e cavo superior. Do ventrículo direito sai a artéria pulmonar e do esquerdo sai a artéria orta. O coração tem um sistema formado por células cardíacas modificadas que gera impulsos elétricos e conduz esses impulsos para o tecido cardíaco. E são essas células que controlam a frequência, a ritmicidade cardíaca, né? O nó sino atrial e o nó átrio ventricular. O feixe, né? Átrio ventricular. Então, pode falar de coração, é o que nós discutimos na aula. Vou colocar o nome das válvulas aqui, ó. Válvulas tricúspide, válvula tricúspide, que são as válvulas que... Ou mitral, né? Que são as válvulas que separam átrios de ventrículos. Qual a diferença entre plasma, líquido interdicial e linfa? Tem que lembrar que o plasma é o líquido que corre dentro dos vasos, né? A parte líquida do sangue. Quando ele sai do capilar pelas penetrações e ganha um espaço entre as células, esse plasma passa a se chamar líquido interdicial. Aqui, ele vai começar a perder nutrientes, porque os nutrientes que tinham no plasma passam para dentro das células e ele começa a receber o líquido interdicial excretas e metabólicos da célula. Então, os produtos que a célula produziu, como hormônios e excretas, são lançados no líquido interdicial. Boa parte do líquido interdicial retorna para o vaso sanguíneo diretamente, voltando a ser plasma. O restante do líquido interdicial que fica no tecido é coletado por vasos linfáticos e aí se transforma em linfa. Então, a linfa é o líquido interdicial que foi drenado para dentro dos vasos linfáticos. Pode ter pedaço de célula morta, pode ter micro-organismo se o tecido estiver infectado e esse líquido vai em direção aos linfonodos. A linfa vai até os linfonodos onde ela vai ser purificada. Qual o destino da linfa após ser drenada dos tecidos? Eu só acabei de falar, né? Depois de drenada... Vamos ver se eu tenho isso aqui. Está para vocês. Ok. Então, os ductos linfáticos, ele drena o líquido do espaço entre as células nos tecidos. O excesso de líquido interdicial. Esse líquido é drenado, passa por estruturas chamadas linfonodos, onde tem células de defesa. Se tiver partícula de vírus, pedaço de bactéria, bactéria viva, fungo, eles vão ser retirados da linfa aqui no linfonodo pelas células de defesa. Depois do linfonodo, a linfa já está livre de partículas e de micro-organismos, então ela é devolvida ao sistema circulatório. Devolvida no leito venoso. Aqui tem outro mostrando que o capilar sanguíneo aqui dentro tem plasma, extravasou, passou entre as células e a líquido interdicial. Foi captado pelo ducto linfático, vira linfa. Quais as características principais do epitélio da árvore respiratória? O epitélio da árvore respiratória, ele é ciliado e mucoso. Então, esse slide aqui é o epitélio brônquico, o epitélio da árvore respiratória, ele é muco secretor, ou seja, secreta muco, olha aqui as células produtoras de muco, e ele tem cílios. A gente viu que o muco, no muco grudam as partículas sólidas inaladas com o ar e os cílios empurram elas de volta em direção à faringe, né? Passam pela laringe e caem na faringe, a gente deglute essas partes, essas sujeiras, né? Essas impurezas do ar que ficaram presas na árvore respiratória. Como o sistema circulatório cessa processos hemorrágicos? Nós fizemos uma aula sobre isso, né? Ele cessa processos hemorrágicos desencadeando o processo de coagulação sanguínea. Nós não fizemos o processo de coagulação sanguínea inteiro, mas eu acho que eu dei um destaque para vocês na aula, nos últimos momentos da formação do trombo. Tem que lembrar sempre que um trombo é formado por plaquetas ativadas e por uma proteína fibrosa, que é a fibrina. Então, a cascata de coagulação sanguínea, o objetivo dela é gerar a fibrina, a proteína filamentosa e ajuda a formar o trombo junto com a plaqueta. Então, na formação de um trombo eu tenho plaquetas ativadas e fibrina. A fibrina, ela vem do fibrinogênio. Quem ativa o fibrinogênio é o fator 2 ativado, que é a trombina, também chamada de fator 2 ativado. E quem ativa a trombina é um combinado dos fatores 10 e 5A. Então, o fator 10 e 5A juntos ativam a trombina. Pró-trombina e trombina, né? Fator 2 e fator 2 ativado. A trombina é o fator 2. Pró-trombina, fator 2 inativo. Trombina é o fator 2 ativado. A trombina pega o fibrinogênio e transforma ele em fibrina, que é a proteína filamentosa que vai formar o trombo junto com as plaquetas. Mas essa é a cascata inteira, né? Ela tem duas vias. É extrínseca e intrínseca. Várias conversões proteicas. Até a gente chegar nos filamentos de fibrina e no trombo propriamente dito. Descreva os tipos celulares que formam o alvéolo e indique a função de cada um deles na fisiologia respiratória. Tem que lembrar, gente, que no alvéolo eu tenho macrófago alveolar, responsável por fagocitar micro-organismos que cheguem ao alvéolo. Ele é também chamado de célula de pó, também fagocita partículas sólidas, poeira, carvão, pólen, fungo, esporo de fungo. Pneumócitos 2, que a gente também chama de célula alveolar do tipo 2, que produz o líquido surfactante, facilita a dissociação do oxigênio gasoso no líquido surfactante para depois ele atravessar o pneumócito 1, que é uma célula delgada, é a maior parte da célula do alvéolo formada de pneumócitos 2, ou célula alveolar do tipo 2, do tipo 1, desculpa. Célula alveolar do tipo 1, ou pneumócito 1, é a célula que de fato intermedia a troca gasosa, né? A troca gasosa acontece por aqui, atravessando o pneumócito 1, ou célula alveolar do tipo 1. Intermedia não, né? Intermedia. Por ela que passa o oxigênio em direção ao sangue, e é por ela que o gás carbônico atravessa, voltando para o alvéolo de onde ele será eliminado. Como sistema circulatório, não, não sei. Descreva os processos de troca gasosa em etapas para cada um dos gases envolvidos. Então, quando você vai falar em troca gasosa, você tem que saber o que está acontecendo. Na troca gasosa, o gás carbônico trazido dos tecidos, em grande quantidade, passa aos alvéolos. Atravessa o pneumócito 1, passa aos alvéolos. De onde ele será eliminado na expiração. Enquanto que o oxigênio passa do alvéolo para dentro do vaso, oxigenando o sangue num processo de inspiração. Alguns detalhes que eu tenho que saber. O gás carbônico que chega nos capilares em torno do alvéolo, ele está na forma de íon bicarbonato. Ele volta para a forma gasosa, atravessa a membrana, a parede do alvéolo, o pneumócito 1, chega no alvéolo e é eliminado como um gás. O oxigênio chega como um gás. Ele se difunde no litro surfactante, atravessa o pneumócito 1 e quando entra no sangue, a maior parte do oxigênio se liga dentro das hemácias em uma proteína chamada hemoglobina. Então, ó, o oxigênio entra, penetra dentro da hemácia e uma vez dentro da hemácia, ele vai se ligar nesta proteína que é a hemoglobina. Cada hemoglobina tem 4 átomos de ferro no qual o oxigênio se liga. Então, cada molécula de hemoglobina carrega 4 oxigênios moleculares, 4 ou 2. 1, 2, 3, 4. 8 átomos de oxigênio. Descreva o processo de filtração do sangue e formação da urina em um indivíduo saudável. Então, vamos lá, gente. O sangue, essa é uma longa questão, né? É uma dissertação. Você vai escrever que o... Se quiser dar uma simplificada, mas é toda a nossa aula de filtração do sangue. Você vai dizer que o sangue é filtrado no glomérulo, então, o sangue rico em excretas chega ao glomérulo pela arteríola referente. Aqui no glomérulo a pressão é alta, o plasma sanguíneo vai extravasar para dentro da cápsula de bolma. O problema é que esse plasma que saiu, ele não saiu só com as excretas, ele saiu carregando nutrientes também. Então, à medida que esse fluido passa pelo túbulo proximal, os nutrientes já são reabsorvidos para a arteríola eferente, que está com o sangue já filtrado. Então, volta para dentro dela os nutrientes, água, sódio, aqui na alça de Renly. Só voltam mais nutrientes junto com a água. Mesma coisa que acontece aqui no distal, até que no final, no coletor, eu tenho basicamente reabsorção de sódio e de água. O que sai do túbulo coletor já é a urina pronta. Então, essa estrutura aqui, o néfron, é a estrutura que forma o tecido renal. Um rim é um conjunto disso daqui, né? Cada rim nosso tem cerca de um milhão de néfrons. Então, o tecido renal visto ao microscópio é um conjunto dessa estrutura aqui, dessa estrutura filtrante do sangue, que é o néfron. Aí, na nossa aula, eu detalhei, né? Quem é o transportador aqui, no proximal, o SGLT2, o NKCC2 na alça de Renly, o NCC aqui no distal, as aquaporinas e a bomba de sódio e potássio aqui no coletor. Então, assistam a aula e vão descrevendo o processo de forma o mais detalhada possível nessa questão. Quais a diferença na constituição do plasma, do ultrafiltrado e da urina? Eu até montei um slide aqui pra mostrar pra vocês, aqui no ultrafiltrado, eu posso ter... No plasma, tem proteína do sangue, tem célula sanguínea, tem nutrientes. Quando o plasma é filtrado, as proteínas não passam, tá? Só, é muito raro uma proteína ser filtrada no glomérulo, só se ela for muito pequena. Célula sanguínea também não sai. Então, no ultrafiltrado, na cápsula de bomba, eu não vejo nem proteína, nem célula sanguínea. Elas não saem junto com o plasma. Mas os nutrientes saem? Saem. Então, eu vejo nutrientes. Quando eu olho na urina, já não vejo mais nutrientes. Por quê? Porque todos os nutrientes que saíram pelo glomérulo, eles são reabsorvidos já de cara aqui no túbulo proximal. Esse slide mostra, né? 100% de glicose, aminoácido, já é absorvido de cara. Reabsorvido de cara aqui no túbulo proximal. Qual é a função... Como os rins controlam os volumes de líquidos no corpo e, consequentemente, a pressão arterial por meio do sistema remina, angiotensina, aldosterona? Outra dissertação, né? É uma aula inteira que nós fizemos e eu mostrei esse sistema para vocês. Eu quero que vocês se lembrem... Deixa eu ver se os desenhos estão aqui no estímulo. Não. Vou abrir aqui rapidamente. Como é que o rin controla a pressão? O que o rin tem a ver com pressão arterial e com a quantidade de água no corpo? Graças a esse conjunto de estruturas aqui do rin, as células da mácula densa, o que essas células fazem na parede aqui do néfron entre a alça de rin e o túbulo distal? As células da mácula densa são células que detectam desidratação, ou seja, baixo volume de água e baixo volume de sódio no corpo. Elas detectam que o fluido que está passando para a formação de urina está pouco. Um pouco a água, pouco sódio e aí elas se ativam. Quando a mácula densa se ativa, ela ativa a célula justaglomerular, que é uma célula especializada da parede da arteríola, da arteríola e ferê. A célula justaglomerular ativada produz rinina. Rinina é uma enzima que transforma o angiotensinogênio produzido no fígado, que é uma proteína inativa, transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, graças à ação da rinina. Então, ela pega uma proteína inativa que o fígado produziu e transforma numa versão ativada, que é a jiotensina 1. Só que a jiotensina 1 ainda vai ser ativada pela ECA, pela enzima conversora da jiotensina, que é uma enzima pulmonar. A ECA pega a jiotensina 1 e transforma em a jiotensina 2. Essa molécula só foi gerada graças a um processo que começou no rim com a detecção da mácula densa de baixos níveis de água, baixos níveis de sódio, baixa pressão. Essa substância gerada, a angiotensina 2, ela vai corrigir isso. Por quê? Ela aumenta a pressão de várias formas. Ela aumenta a frequência cardíaca quando age no coração, ela vaza o contrário, os vasos sanguíneos, também aumentando a pressão. Lá no hipotálamo, ela gera a sensação de sede para a gente beber água e por isso corrige a desidratação. Ela também vai agir nos rins, aumentando a reabsorção de água, porque ela gera, ela estimula a produção de dois hormônios antidiuréticos. O próprio hormônio antidiurético ou vasopressina e a aldosterona. Esses dois hormônios agem no túbulo coletor, aumentando a reabsorção de água. Aí eu fico mais hidratado, perco menos água na urina, ou seja, a diurese diminui e com isso eu vou corrigir o estado de desidratação. Como meu volume de sangue aumenta, porque tem mais água agora no meu corpo, meu coração está batendo mais depressa e meus vasos estão contraídos, por tudo isso, a angiotensina 2 é a grande substância capaz de aumentar a nossa pressão arterial. Ela mantém a nossa pressão arterial alta no momento em que a gente precisa de uma pressão um pouco mais alta. É um longo processo para ser descrito, reassiste essa aula, qualquer coisa. Qual é a função primária e o objetivo fisiológico do sistema nervoso? O sistema nervoso, gente, é o nosso sistema adaptativo, então, a função básica do sistema nervoso é nos adaptar, tanto ao que está acontecendo dentro de nós, ambiente interno, tecido de órgão, quanto ao que está acontecendo em volta de nós, meio ambiente. Por que ele quer nos adaptar? Porque ele quer nos manter sempre em equilíbrio, para o nosso organismo, nossas funções biológicas nunca se desequilibrarem. O meio ambiente, o meio à minha volta está muito aquecido, eu adquiro comportamentos adaptativos para manter a minha temperatura mais baixa, para eu me refrescar. O meio externo está muito frio, eu desencadeio mecanismos adaptativos para eu também me aquecer. isso vai envolver alterações no meu ambiente interno? Vai. Se tiver muito frio, eu começo a tremer, meus músculos são ativados para contrair e gerar calor. Se tiver muito quente, eu começo a transpirar, eu começo a perder água pela minha pele para reduzir a minha temperatura corporal. Então, o sistema nervoso central, ele é capaz de comandar mudanças dentro do organismo para nos adaptar ao ambiente que nos cerca. Quanto melhor adaptado a um animal, maiores as chances dele sobreviver. O nosso sistema nervoso é tão extraordinário que ele não só nos adaptou melhor, ele nos permitiu, inclusive, sair do mundo animal. Nós não disputamos pela sobrevivência com os demais animais, nós dominamos os demais animais. A gente não faz parte mais da cadeia alimentar, nós fomos para o topo dela graças a essa estrutura nossa aqui que é diferenciada. A gente falou um pouco disso nas nossas aulas. Quais as subdivisões do tecido nervoso? Algumas coisas eu vou só mostrar, tá? Central, periférico. Periférico tem encéfalo e medúlio espinhal. Central é o formato pelo encéfalo e medúlio espinhal e periférico, nervos e glândulas. O sistema nervoso periférico está melhor detalhado aqui embaixo. Quem quiser usar esse slide para uma resposta mais completa. Tá? Então, o sistema nervoso central, encéfalo, aí tem todas as estruturas encefálicas e medúlio espinhal. Isso é central. Periférico. Periférico é a rede de nervos. Só que eu tenho uma rede de nervos sensitivos e somáticos e tenho uma rede de nervos autônomos. Os autônomos, a gente controla como as vísceras. O sensitivo e somático, os sentidos. Então, tem nervo para conduzir sensações, térmica, tato, visão, audição, e tem dor, e tem um sistema nervoso para levar informações para as vísceras. O sistema nervoso periférico tem uma rede de nervos que leva informações para as vísceras, para o rim, para o coração, para os pulmões, para os órgãos internos. Então, os comandos do sistema nervoso central para esses tecidos vão por meio de nervos autônomos. Que estruturas compõem a proteção mecânica do tecido nervoso central? Gente, ele é protegido mecanicamente por osso, crânio e coluna vertebral, e também por membranas meninges, né? meningidura mater, pie mater e aracnoide. Tem três meninges e estruturas ósseas. Protegem mecanicamente o tecido nervoso. E que a barreira hematoencefálica, qual a relevância dessa barreira para a aplicação de medicamentos? Barreira hematoencefálica, gente, é uma barreira... Ó, aqui, ó. Ó, barreira hematoencefálica é porque os vasos sanguíneos do tecido nervoso são diferentes. não existem penetrações, não tem espaços entre as células da parede do vaso, entre as células endoteliais. Elas estão firmemente unidas por zonas de oclusão. Aqui, ó. Não tem penetrações. As células estão grudadas umas nas outras por zonas de oclusão. E a parte mais interessante, né? O astrócito é uma célula que reveste o vaso sanguíneo no tecido nervoso central. Portanto, para uma substância sair do vaso do tecido nervoso, ela tem que ser muito lipossolúvel, ela tem que conseguir atravessar a camada de membranas da célula endotelial e as membranas do astrócito. Então, tem que ser uma substância lipossolúvel. as substâncias hidrossolúveis não atravessam a barreira. E essa é a relevância farmacológica. Se eu quiser um fármaco que chegue no tecido nervoso central, ele tem que ser lipossolúvel, ele tem que conseguir atravessar essas membranas todas. Porque um lipossolúvel não atravessa a membrana. Porque a membrana é de camada lipídica. Em água, substâncias hidrossolúveis, solúveis em água, não atravessam lipídios, barreiras lipídicas. Então, eu preciso de substância lipossolúvel para fazer efeito no tecido nervoso central. Qual a função? Descreva o processo de produção e as funções biológicas do líquor. Fizemos uma aula bem bacaninha sobre isso também, né? Não sei se as imagens e as figuras estão aqui. Parece que... Não está aqui. Fizemos uma aula sobre isso, né? Tem um slide aqui também falando tudo sobre líquor. Líquor é produzido nas células ependimárias que ficam numa estrutura chamada de plexocoroide. Então, o sangue vem, o plasma é filtrado pela célula ependimária e assim, o que a célula ependimária gera é o líquor. O líquor, então, é um filtrado do sangue que vai enchendo e circulando no espaço subaracnoide. O que é o espaço subaracnoide? É o espaço que existe entre a meninge e a mater e a meninge aracnoide. Ele circula aqui dentro e depois ele retorna para o vaso sanguíneo. Ele não se acumula aqui, né? Senão, a nossa cabeça se expandiria. Ele retorna depois para o vaso sanguíneo. Quais são as funções do líquor? Está aqui, né? As funções dele são amortecer impactos, ele funciona como um colchão d'água em torno do tecido nervoso para a medula espinhal não se chocar com as vértebras, para que as estruturas encefálicas não se chocarem com o crânio diretamente. Ele nutre as células porque ele é cheio de nutrientes e ele remove excretas geradas pelo tecido nervoso. O tecido nervoso recebe nutriente do líquor e devolve as suas excretas para o líquor. Diferente dos outros tecidos, né? Que recebem nutriente do sangue e devolvem as excretas direto para o sangue. O tecido nervoso não. Ele tem o líquor que é um filtrado do sangue produzido pelas células ependimárias. O líquor só tem água, nutrientes, pouquíssimas proteínas, e ele não tem células, não existem células no líquor, nem células de defesa, muito menos hemácias, muito menos plaquetas. Elas não são filtradas pela célula ependimária. O que passa do sangue é apenas o plasma para formar o líquor. Também é chamado de líquor céfalo rockediano ou cérebro espinhal. Micróbile, qual que é a função da micróbile? É o macrófago do sistema nervoso central. É uma célula especializada na defesa do tecido nervoso contra patógenos. Está aqui o slide explicando o que é micróbile. Esse aqui mostra o que são os oligodendrócitos e as células de Schwann. E, se não me engano, é a próxima pergunta. Experiencie células de Schwann e oligodendrócitos contra a localização. Ambas, gente, tanto a célula de Schwann quanto o oligodendrócitos revestem o axone gerando um isolamento elétrico ripinielina, que é um lipídio presente na membrana tanto do oligodendrócito quanto da célula de Schwann. A diferença entre eles em termos de localização, já que a função é a mesma, proteger o axônio e gerar isolamento elétrico, a função é a mesma, mas a diferença é de local mesmo. O oligodendrócito faz isso nos neurônios do sistema nervoso central. E a célula de Schwann faz a mesma coisa nos nervos periféricos, que inervam o nosso corpo todo. Quais as estruturas compõem o encéfalo? Cite pelo menos uma função de cada uma delas. Aí vocês podem só viajar por esses slides aqui, mostram as estruturas do encéfalo. Primeiro, o cérebro, a mais importante das estruturas, onde acontecem funções corticais de alto nível, planejamento, funções cognitivas superiores, raciocínio abstrato, interpretação de símbolos, criatividade, tudo isso é função dessa estrutura extraordinária, que é o nosso cérebro. Além de cérebro, nós temos de encéfalo, formado por tálamo e hipotálamo. Vocês vão ver que o hipotálamo controla funções primárias, como a sede, a fome, a temperatura do corpo. E o tálamo é um grande filtro das informações que chegam da medula, o tálamo processa antes delas atingirem o cérebro. Então, se você reparar, o tálamo tem uma posição estratégica aqui. Logo que a medula, as informações da medula estão subindo pelo tronco encefálico, elas são moduladas no tálamo antes de atingirem o cérebro. A outra estrutura é o cerebelo, muito relacionada ao equilíbrio, à percepção do nosso corpo no espaço. Aqui tem várias funções do cerebelo, também envolvido com a fala. E o tronco encefálico, que é essa base aqui. Logo que a medula espinhal terrinha, começa o tronco encefálico. Ele é formado pelo bulbo, ou medula oblonga, ponte e mesencefalo. Mesencefalo, ponte e bulbo. Essas três estruturas formam o tronco encefálico. Daqui saem alguns nervos, tá? Inclusive, o nervo óptico, que vai levar em formação de contactar o nosso tecido nervoso central com os olhos. Então, alguns nervos partem diretamente aqui do tronco encefálico. Isso é até um peguinha, tá, gente? Muita gente acha que nervos partem todos da medula espinhal. A imensa maioria. Mas eu tenho nervos cranianos que partem direto do tronco encefálico. Bem menos, mas tem. A grande maioria dos nervos, de fato, partem da medula espinhal. Se contactam, se comunicam, né? Diretamente com a medula espinhal. Aqui não. Aqui saem direto do tecido nervoso central. Estruturas do tronco encefálico. Ponte, bulbo e tálamo. É correto dizer que os estímulos periféricos, que todos os estímulos periféricos chegam ao córtex cerebral? Não é correto dizer por causa do que eu acabei de falar para vocês do tálamo. Nem todo o estímulo que subiu aqui, ó. Medula espinhal, bulbo, o estímulo vem subindo. Da medula para o bulbo, para a ponte, para o mesencéfalo. Aí ele é processado no tálamo. Se for irrelevante, o tálamo anula o estímulo. Se for algo importante, o tálamo ativa o cérebro. Para que uma resposta mais elaborada seja executada. De modo geral, qual a diferença básica entre as funções fisiológicas do componente simpático e parasimpático do sistema nervoso autônomo? Nós não tivemos muito tempo de falar disso. Isso não vai ser cobrado, né? Na prova, claro, que nós não detalhamos isso, mas nós temos uma rede de nervos que se comunica com os nossos órgãos internos. É o sistema nervoso periférico autônomo. Parte desses nervos libera adrenalina ou noradrenalina. A gente chama de sistema nervoso periférico autônomo simpático. Libera adrenalina. Normalmente, ele é um ativador dos nossos órgãos. Enquanto que uma rede de nervos que parte do tronco encefálico ou da medula espinhal na parte sacral, essa outra rede de nervos é chamada de sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Essa rede libera a acetilcolina nos nossos órgãos. Um neurotransmissor que na grande maioria dos órgãos é inibitório. Então, esse sistema gera nas nossas vísceras um estado de repouso, de relaxamento. Enquanto que esse sistema simpático gera nas nossas vísceras um estado de ativação, um estado de atenção, de vigília. Quando nós estamos acordados, muitas vezes predomina as respostas simpáticas. Então, quando a gente está descansando, repousando, dormindo, predominam as respostas parasimpáticas. Mas não se preocupe em que quiser dar uma aprofundada nesse assunto, é super interessante, mas não vai ser cobrado na prova. Desenho nomeio as estruturas fundamentais de um neurônio mielinizado. Então, eu quero que vocês façam um desenho como esse aqui, ó. Às vezes, acontece de desenhar um neurônio na sala e eu pergunto as estruturas e o aluno sabe nem que aquilo é um neurônio. Isso é desesperador em um aluno de nível superior. O neurônio é uma célula que precisa ser bem conhecida. Ele tem uma parte, ele tem um formato de cometa, né? Uma cabeça que a gente chama de corpo celular colsoma. Do corpo partem algumas projeções que são que o neurônio vai usar para se conectar a outros neurônios ou outras células chamadas de dendritos. Dendritos, tá? Com D. Tem uma projeção mais longa que os demais dendritos, que se destaca porque ela é mais alongada. Essa não é um dendrito. A gente chama de axônio. Ele pode ou não estar revestido por células que formam a bainha de mielina. Se tiver, ele é um neurônio mielinizado. Se não tiver, ele é não mielinizado. O finalzinho do axônio a gente chama de terminação axonal ou terminação nervosa. Tá? É o finalzinho do neurônio. Vamos... Quais as duas funções fisiológicas de um neurônio na transmissão da informação? O neurônio é capaz de fazer duas coisas muito incríveis. Ele é capaz de detectar um estímulo químico, físico, térmico. Ele é capaz de pegar um estímulo, detectar esse estímulo e converter esse estímulo num impulso elétrico. Mas ele é capaz de fazer mais que isso. Esse impulso elétrico que ele gerou, ele é capaz de conduzir ao longo da fibra e passar essa informação para outra célula. Então, o que o neurônio é capaz de fazer? Ele gera um potencial de ação, um impulso elétrico. Por que ele faz isso? Porque ele detecta um estímulo, uma informação, que transforma essa informação num impulso elétrico. Só que esse impulso, vamos supor que ele foi detectado aqui, ele não fica parado aqui. Uma vez que o estímulo aconteceu aqui e gerou um impulso elétrico, um potencial de ação, ele vai correr ao longo de toda a membrana do neurônio e será transmitido para a próxima célula. Pode ser um neurônio, um músculo ou uma glândula. Essa transmissão da informação para outra célula é chamada de sinapse. Então, o neurônio, eles não só traduzem os estímulos em impulsos elétricos, como conduzem essa informação para outras células por meio de sinapses. São as grandes fiações do nosso corpo, por onde a informação, a energia é transmitida. A informação é transmitida de um ponto ao outro na forma de energia eletroquímica. Qual o papel da bomba de sódio e potássio na neurotransmissão? É a nossa aulinha de neurotransmissão. Bomba de sódio e potássio, a grande importância dela é manter sempre o sódio concentrado fora e o potássio concentrado dentro do neurônio, porque ela joga sódio para fora, potássio para dentro, gastando energia. Ela ainda contribui sendo eletrogênica, deixando o neurônio mais negativo que o meio externo, porque ela joga mais carga positiva para fora do que positiva para dentro. Então, ela sempre perde uma carga positiva quando ela trabalha e ela gasta energia para fazer esse transporte. Qual o papel do canal de extravasamento? O canal de extravasamento é o mais importante na geração do estado de repouso polarizado a menos 90. graças a ele o interior do neurônio fica a menos 86 milivolts porque ele joga potássio para fora. O sódio quase não entra porque ele tem pouca afinidade pelo sódio e muita afinidade pelo potássio. Então, o estado de repouso polarizado a menos 90 é quase todo alcançado pelo canal de extravasamento. A bomba de sódio só complementa o menos 4 milivolts. Qual o papel do canal de sódio dependente de voltagem? E do canal de potássio dependente de voltagem? O canal de sódio é o grande ator da despolarização. Quando a gente fala que o neurônio responde a estímulos, como é que ele responde ao estímulo? Abrindo o canal de sódio. O sódio entra e o neurônio despolariza. Qual que é o papel do canal de potássio? O canal de potássio se abre para o potássio sair. A saída do potássio repolariza o neurônio. Porque na despolarização ele foi de menos 90 para mais 35. Na repolarização ele volta para mais 35. Na despolarização o neurônio ganhou uma carga positiva, sódio, por isso que ele ficou positivo. Na repolarização ele perde uma carga positiva, potássio, por isso que ele volta a ficar negativo a menos 90. o sódio que entrou e o potássio que saiu vão ser devolvidos para os seus ambientes de origem pela bomba de sódio e potássio que vai jogar esse sódio que entrou para fora e o potássio que saiu para dentro. Por isso que a bomba de sódio nunca para de trabalhar. Nós falamos muito disso, não é na aula? Qual esquematize graficamente o processo de neurotransmissão? Na aula eu pedi para vocês fazerem isso já, né? A gente não deixe de fazer esse gráfico aqui, ó, da neurotransmissão. Esse gráfico até está, acho que na primeira questão da prova que eu fiz está esse gráfico lá. E está falando de despolarização, repolarização, né? Claro que isso aí vai ter na foto. Descreva a sinapses em cinco etapas. Também está aqui de mão beijada, né? O processo sináptico ocorre em cinco etapas. Primeiro, a terminação nervosa despolariza, a terminação accional. Os canais de cálcio se abrem, cálcio entra, a entrada do cálcio permite que as vesículas contendo neurotransmissores se fundam com a membrana, os neurotransmissores são liberados e se ligam em receptores na célula pós-sináptica. A que libera o neurotransmissor é a pré-sináptica. A que recebe o neurotransmissor é a pós-sináptica. E aí, uma resposta é verificada. Cuidado para não pensar que essa resposta é sempre excitatória. Ela pode ser excitatória para o músculo, por exemplo, contraia. Para a glândula, por exemplo, produz e libera hormônios. Para o outro neurônio, pode ser despolarize. Mas essa informação também pode ser inibitória. Para o músculo, pode ser relaxe. Para a glândula, pode ser não libera hormônio, pare de liberar hormônio. E para o outro neurônio, pode ser inibitório, hiperpolarizante, por exemplo. Da questão 31 para frente, diferencia adenohipófise de neurohipófise, são questões de sistema endócrino e as últimas são questões de sistema muscular. Nós não conseguimos ver. Eu já mandei os desenhos de muscular, vou mandar o desenho de endócrino. Quem tiver tempo e já conseguir fazer na sua apostila, ótimo. Porque na semana de vista eu vou deixar gravado para vocês as aulas de endócrino e de muscular, para vocês não ficarem sem esses conteúdos. Mas eles não caem na prova e nem vão ser cobrados na apostila. Tá? Só que o pessoal, a turma como um todo, não deixe de estudar endócrino muscular. Eu vou tentar gravar uma aula para vocês bem cuidadosa, bem pausada, para vocês não deixarem de ver esses dois sistemas. Certinho? Era isso? Cerrar a nossa gravação.